Pai e filho voltavam de uma partida de futebol. Já na porta de casa, o menino desce do carro e se assusta com os primeiros disparos. Os tiros são na direção do pai. O homem de preto, que desceu do carro prata, atira seis vezes. Por instinto, o garoto se abaixa e rasteja no chão para sobreviver. O ataque é rápido, dura pouco mais de dez segundos. O alvo do atirador, um ex-policial militar que hoje atua como advogado. Marcos Casimiro Fernandes, de 49 anos, foi atingido três vezes. As marcas dos disparos no vidro do carro mostram que os tiros foram certeiros, com a clara intenção de matar. E quem atirou também não fez questão de se esconder. A câmera que registrou tudo foi aquela ali. O motorista e o autor dos disparos foram localizados pela placa do carro, pouco depois do crime. Eles estavam em casa. Segundo a polícia, o ataque foi motivado por uma dívida. A motivação principal, que a gente pode afirmar, é financeira. São na casa dos centenas de milhares, seria uma suposta dívida, que a vítima teria com ele. E ele cobrou algumas vezes e foi tratado com desdém. E ameaçou e cumpriu essa ameaça. O carro e a arma usada na tentativa de execução foram apreendidos. O advogado segue internado em estado grave. Segundo o boletim médico, respira com a ajuda de aparelhos. O garoto de sete anos, que sobreviveu sem nenhum ferimento, está sob os cuidados de familiares, que preferiram não gravar a entrevista. Na filmagem, o menino aparece exatamente aqui nesse local, bem perto desse pinheiro. Olha só onde as balas vieram. Aqui uma, numa altura que poderia ter acertado ele, e aqui outra. Essas marcações foram feitas pela polícia. Essa criança teve essa sabedoria, essa inteligência de primeiramente fugir. No segundo momento, ele tenta voltar, talvez para ajudar o pai, mas também é muito inteligente em se abaixar, se amiziar ali o máximo possível. E graças a Deus, ele não foi alvejado.